Meninas, olha, eu vou ter que dar uma saídinha agora e vou ter que deixar vocês duas com o papai. Vocês não vão nem chorar? Não! Que estranho. Apoio tá certo, ainda bem que vocês gostaram da ideia. Tchau, tchau. E se comportem. Tá certo, Dona Eloazinha? É, dá. Eu vou brincar de papai com papai. É, vamos brincar de papai. Vamos. Com papai. Com papai. Papai, e aí? Oi, filhas. A mamãe pediu pra você cuidar da gente. Vamos. Tá, tudo bem. Vou cuidar de vocês hoje. Pronto, senta aqui. Eu tenho chupeta. E aí, e aí? O que é que vocês querem fazer hoje? Chupeta. Então, eu quero que a gente seja babá e você seja o nosso bebezinho. O que? O que? Babá? Ai, será que isso dá certo? Tá, tá bom. E você? E tá. O meu bebezinho de vocês? Como é que é a brincadeira? Vai. Preciso uma chupeta pra você tomar. E... Que chupeta. Não, eu não quero chupeta não. Vai. Eu vou cuidar da mamãe. Eu vou cuidar de castigo. De castigo? Não, essa brincadeira eu não tô gostando. Castigo não. Ele não fez de nada eu lá. Ah, eu não quero brincadeira. Meu bebezinho tá confundindo. Eu não quero brincadeira. Não quero brincadeira. Eu não quero brincadeira. Bebe. Ó, bebezinho. Eu não quero. Eu não quero. Vem, bebezinho. Vem, bebê. Filhinho, vem aqui. Vem, vem agora. Vem, vem agora. Onde que tá ele lá? Aí. Filho, vem aqui. Filho, por que ela tem medo da sua? Sara, Sara, eu não quero brincar desse negócio de babá, Sara. Eu tô de castigo. O quê? Eu tô de castigo? E comendo? Ah, tá bom. Então eu vou ficar aqui de castigo. Vamos brincar. Pronto, eu tô de castigo. Então... O quê? Sabe a ótica que é de castigo? Sim. No seu berço. Vai agora. Beço? Vem, vem, vem. Ai, Sara. Ué, não me ajuda. Ai. Sai. Ai, ai. Lá, fica dando a pisa no cubo dele. Ai. Não. Fim, você vai ficar aqui no seu berço de cinco minutos. Sara, como é que você me colocou aqui nesse berço? Você vai quebrar comigo, ó. Tô de castigo. Tô de castigo. Tô de castigo. Ai, que saco. Meu Deus, eu tô preso aqui, galera. Tô de castigo. Tô de castigo. Você vai ficar aqui. Quanto isso eu tô fazendo com o seu papazinho, tá bom? Papazinho. 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 Meu Deus, essa nimmt, eu tô maluca. Tô fazendo їr Presents Papazinho. Vai fazer meu papazinho. Vai fazer meu papazinho. Então vamos, vou embora daqui. Papazinho. Eu não vou ver nada! Só que você é um bebê, bebê, não usa óculos! Deixa o guarda aqui na sua boca! Vamos lá, vamos lá! Tchau! E leva pra óculos! Vela! Por que eu fui inventar me aceitar essa brincadeira? Agora eu tô preso aqui nesse beijo! Olha esse negócio de zabar comigo! Vamos lá fazer a papinha do meu bebêzinho! Então, primeiro tem o mamão que a gente vai botar aqui no potinho dele Tem like que a gente come e vai botar aqui! Está nozinho! Fiscal! Primeiro a gente vai começando a botar o mamão! Que é bom pra saúde! Boa saúde! Deixa eu pegar o mamão! Dois mil anos depois! A gente vai botar o mamão! A gente vai precisar falar umas correladas! Dois mil anos depois! Dois mil anos depois! Um mil anos depois! E três mil anos depois! E quatro mil anos depois! Pronto! Mamão já acabou! Agora! A gente está começando! Para o laicãozinho! Gassãozinho! É uma colher de laicão! Cheio! Nem cheio porque o bebê gosta! Botando aqui! Agora, Lola! Você bota o tanolinho no copinho! Todinho! Tá bom? Só para agora! Pronto! Fico! Agora eu vou misturá-lo! Lola! Vou misturar com o lejinho desse daqui! É assim! É mononinho! É mononinho! É feito um moinho! Para ficar gostoso! Olha! Elola! Será que essa papinha do nosso bebê vai ficar bom? Poxinho! Poxinho! Tá bom! Espero que dá certo! Pronto! A gente já terminou o papazinho do nosso bebê! E agora a gente vai dar para ele! Vamos lá, Lola! Eu podia ajudar a descer! Deixa eu deixar o copinho aqui Papazinho foi o dia a final Fica aqui Deixa eu pegar o papazinho Eu só vou misturar um pouquinho O seu papazinho Papazinho O que? Eu já estava até gostando de ficar aqui dormindo Olha o seu papaz Que que é isso Sarah? Eu não quero comer isso não A gente botou mamão A gente botou salinho Botou... Botou tanoninho Isso vai me fazer mal Sarah e Eloá Não, vai comer maculha assim Ai... Não me quero Vai logo bebê Senão derrama Ai... Tá com cheiro ruim Senão você vai ficar de castigo direto Bebê Pega uma colher bem grande pra comer Agora Você não gosta de mamão não é? Galera, tá fedendo Ai, eu não vou comer isso não Feio, eu quero que eu te dou Não Não, eu não quero comer isso não Não, eu não quero comer isso não Me dá Me dá Tá, eu vou comer só uma colher, tá bom? Não Duas Muitas colheres Com uma colher Com uma colher Com uma colher, tá combinado? Tá bom, pai Só que come... Só uma, só uma Só que deixa a colher cheia Pelo menos A babuquinha Está fedendo demais Come Come A colher Não, meu felipedinho Está gostoso? Quer mais? Morri Não quero não, tá bom Quero mais não Que coisa horrível Que brincadeira chata isso, hein? Que castigo acabou O seu castigo acabou Então tá na hora de você dormir Meu castigo acabou Mas agora eu tenho que dormir E são só 4 horas da tarde Como é que eu vou dormir uma hora dessa? Filhinho, tá na hora de dormir Ah, então deixa eu sair daqui Não, não, não Você vai dormir aqui Ai, meu Deus Deita aí Ah, deu Deita aí Deita aí Não 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 Deixa eu tentar aqui, né? Ver se eu consigo dormir Filhinho Filhinho Ah, pegou só o dedinho Ah, meu irmão Jesus, esqueça o meu cabelo comigo Deita aí Deita, deita 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 aqui Deixa o dedinho Não 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 Joga Deixa o meu óculos Deixa o meu óculos Sai do meu óculos Sai do meu óculos Dê Bebê, vou cantar uma musicinha Dûnnná Bebê Cuquinha vai pegar A mãe foi para a roça Foi trabalhar Pronto, ele dormiu Agora a gente vai tomar o soneque Vamos lá Vamos lá Ah, mas essa é minha tofucana é doida Vou ter que dar um jeito de fugir E me esconder Papai é muito engraçado E aí meninas Como é que vocês ficaram com o papai? Hoje foi um dia muito legal Mas por quê? Porque a gente brincou de babai Papai está lá dormindo no becinho dele Ele está no becinho? Sim, deixa eu te mostrar Meu Deus do céu Aí mamãe O papai está aqui O papai não está aqui O papai não está aqui no becinho Deixa eu olhar Papai fugiu Vou pegar ele O que essas meninas fizeram com o papai? Meu Deus Ainda bem que a Amanda chegou para cuidar dessas meninas Não, esse negócio de brincar de babá não deu certo Papai O que é essa, Ariel A mãe de vocês chegaram Por que você saiu do becinho? Porque essa brincadeira de vocês Não é muito legal Com o papai Vê a hora quebrar o becinho de Eloá Não é, Eloá? Mas a mãe de vocês chegaram Então eu vou ter que fazer umas coisas aqui no computador Mas antes vamos pedir o like para o pessoal E aí pessoal Vocês gostaram desse vídeo? Lembrando que isso tudo foi uma brincadeira E se gostaram Dê um like Dê um like Dê um like E se inscreve no canal Se inscreve Se inscreve Tchau Ela é minha Minha Amém Tchau Tchau